Ok Pietro É você que eu amo Tu és a chave da minha vida Enquanto tu não agir A vida não vem desistir Se tu não dizes na hora Eu não invitei a vida Que ela dá pra comer Ela quer ficar comigo Não se vai sempre matar O teu sinto que eu sou contigo Não deixa a vida estragar Tu porque eu já construí-me contigo Sou feliz Porque a vida é o teu sorriso É contigo que eu sou eu Mas eu não sei o que eu sou Sou feliz Sou feliz Distante de ti Não sei como é que eu vou conseguir Distante de ti Não imagino sem você Distante de ti Penso que eu vou ficar uma loucura Distante de ti É como o freio no deserto Como o fio no tema E na colhejo Mas me queimou Não faço isso comigo Eu sou uma inteligência Não faço isso comigo Não faço isso comigo Não faço isso comigo Mas é tanto timores Por tudo o que eu faço Eu quero me humilhar Por tudo o mal que eu faço Para não me morrer Por tudo o que eu faço Eu quero me humilhar Por tudo o mal que eu faço Para não me morrer Por tudo o que eu faço Se não é que eu te perdi, eu nunca vou te amar Desculpa, desculpa por favor